Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do Unaspe. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você! Por isso que eu estou comparando Jesus quando ele falou, porque Jesus também era um judeu ali, ensinando como um judeu, né? Jesus falou o... como é que é? Todo homem sábio é como um escriba que do seu baú coisas novas e coisas velhas. Todo escriba versado no reino é como um pai que tira do baú coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, você está sempre relendo e tirando coisas novas, né? É, rememorando o que você viu e aprendendo que a palavra é vida. Agora, eu quero só dizer uma coisa pra vocês. A gente falou aqui dos judeus sofrendo, falou do que... Eu falei que eu tive bons exemplos lá e maus exemplos. Na minha igreja tem pessoas que me amaram tremendamente. Tem gente que acha que eu sou jesuíta disfarçado. No judaísmo tem gente que me amou tremendamente. Agora, uma coisa eu sei. Eu peço a Deus todos os dias que me dê amor em primeiro lugar a Ele, que eu não posso amar nada acima de Deus. É o único momento em que você vai perder é se você se interpuser entre mim e Deus. Que eu não posso amar nada acima de Deus. Nem a mulher, nem o filho, nem ninguém. Em segundo lugar, me dê amor pelo meu semelhante. E nesse amor por Deus, que Ele me dê a condição, porque tem uma coisa que unia todos nós. A igreja católica, no catecismo, você sabe que está esperando, dependendo da leitura escatológica, uma ideia de um apóstata, um anticristo, que vai trazer perseguição. Nos manuscritos do Mar Morto, fala-se também, é lógico que os manuscritos do Mar Morto não representam todo o judaísmo, apenas uma facção do judaísmo, mas é uma facção judaica que posso representar. Fala de um sacerdote ímpio que iria fazer guerra. O Messias está no livro dos filhos da guerra, dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E é interessante que, em hebraico, a palavra para mártir, martírio, é santificar o nome de Hashem. Eu peço a Deus apenas que Ele me dê a convicção de amar de tal maneira a Ele que, ainda que eu tenha que ser perseguido por essa fé, eu não tenha medo de enfrentar a morte e não negocie a minha vida. porque os judeus enfrentaram o holocausto, mas eles não desistiram de Deus. Eu tenho provas disso, que o judaísmo não se tornou ateu por causa do holocausto. Isso tem estudos sobre isso. Tem muito católico também que foi perseguido. No contrário, tem muitos mestres que, lá dentro... Que encontraram a fé. Não, escreveram obras magníficas. Teve um grande sábio, o Rebbe de Tzans, ele perdeu a esposa e dez filhos no holocausto. Ele sobreviveu e construiu um império nos Estados Unidos, um império de judaísmo e de Torá em Israel. E ele falou assim, Hashem, você pode me tirar tudo, a minha esposa, meus filhos, mas o meu amor por você você não vai tirar nunca. Exatamente. Então, são gigantes. Queriam nos enterrar lá, mas esqueceram que éramos sementes. Então, eu me emocionei muito quando eu parei na Alemanha, em escala para Israel, e no aeroporto na Alemanha, onde queriam nos destruir, eu rezei no aeroporto. Com muito orgulho. Foi uma reza que eu demorei mais do que o normal, porque muitos se... Quer dizer, a gente fala no Seder de Pesach, né? Todas as gerações se levantam contra o povo de Israel. Mas todos eles estão no museu. Está aqui no Brasil, na Europa, nas Américas. Diante do sangue, do martírio, as ideologias se calam. A ideologia funciona muito bem, enquanto tem suor, enquanto tem lágrima. Mas na hora do sangue, mártires de todas as religiões, eles acabam congregando na mesma fé. Porque é uma fé essencial. O sangue é uma... É vida. É vida. E você sabe que nos momentos de maior dificuldade do povo de Israel que nasceram as grandes obras. O Talmud, na Babilônia. No exílio da Babilônia. Talmud Bávi. O Talmud Bávi, na Babilônia. Os grandes comentaristas, os rishonim, numa época de perseguição, na Europa, na Espanha. Quer dizer, a dificuldade, ela constrói, ela te revela dons e poderes que você desconhecia. É a pandemia, não é? Também. A pandemia é power para a humanidade. Mas dá uma oportunidade de reinventar muita coisa. É doloroso. A crise é difícil. É doloroso. Mas, de repente, você está numa situação... Eu vivi uma situação agora. Eu sou presidente de uma mantenedora, não é? De repente, tudo foi ruindo. Até que a gestora principal faleceu. Há 40 dias atrás. Vi um dilúvio, não é? E eu estava sozinho. Fazendo uma coisa que eu não sabia fazer. E aí, de repente, eu percebi que, quando tudo afundou, foi a grande oportunidade de reinventar. E vou mais além, José. Só uma pergunta para nós refletirmos aqui. A pandemia ainda foi uma coisa que pegou todo mundo. Mas eu peço a Deus, com sinceridade, para vocês que estão me vendo aqui, quem está aqui, não sou nenhum super-herói. Será que eu estou disposto a morrer pela minha fé, como eu estou disposto? Você está entendendo? Que hoje levantasse um Hitler me proibindo de falar de Jesus. Me proibindo de ser o que eu estou demonstrando ser. Que é fácil ser aqui no Vilela, tomando água, o pessoal perguntando. Tem um rei, Jerôme, ali. Muitos judeus pularam na fogueira, na Inquisição, para não fazer idolatria. Exatamente. Será que eu estou disposto? É um nível, quer dizer... Mas posso levantar uma reflexão também? Por favor. Quer dizer, ele está falando assim, ok, é um mérito. Mas eu acho que viver, quer dizer, morrer para santificar o nome de Deus é muito nobre, é algo incrível. Mas viver uma vida... Também. É mais incrível ainda. Viver a sua vida santificando o nome dele constantemente é mais incrível, é mais extraordinário ainda. Porque é com os desafios diários, com os testes, você não abrir mão. Você levantar a sua bandeira, fincar ela e até o final, e dar a sua vida em prol dos seus ideais. Essa que é a beleza da vida. É quem vive que vai ter a coragem de morrer. Exatamente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto